Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo. A partir de agora tem o Nilson Araújo interagindo, levando notícias e informações para você aqui no nosso canal neste 25 de novembro de 2019. Hoje faltando um mês para o Natal, hein? É isso aí, um mês para o Natal. São praticamente agora 36 dias para acabar o ano e que nós possamos, a partir de agora, levar a notícia para você, a notícia precisa. Você vai participando aqui junto comigo pelo WhatsApp, eu já coloco aqui na tela para você interagir aqui junto conosco, é o 997-8244-26. É isso aí, problemas no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco, envie mensagens, envie áudio, envie fotos aqui, vídeos para o nosso WhatsApp. Tá certo, minha gente? Olha, hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias. É uma história emocionante de vida, mas que infelizmente teve de ser interrompida. A morte de Anderson Correia, um dos maiores maquiadores do país. E é da nossa região, né? Já já você vai acompanhar. Olha aí, né? Sobre o que aconteceu com ele e ainda a prisão do homem. O homem suspeito de ter roubado, né? Assaltado um açougue na semana passada aqui em Santa Bárbara do Oeste, na rua Floriano Peixoto. Ele foi preso, viu? Pela força tática aqui, do apoio tático, né? E ainda a vinda do padre Reginaldo Manzotti pela segunda vez aqui em Santa Bárbara do Oeste, a cobertura da Rádio Brasil no portal SB Notícias. Ah, já já você vai acompanhar isso e muito mais aqui no nosso Jornal. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu um milhão e trezentos mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo! Um milhão e trezentos mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é oitenta e dois vírgula trinta e sete por cento do acesso do rádio barbarense. Ah, ah, mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número um no seu rádio. Muito bem! Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá então com informações para você a partir de agora. Agora a gente começa falando desse rapaz, desse rapaz que lutou muito pela vida e superou, superou acima de tudo. Esse rapaz, ele foi morar na rua. É uma história que, para muitos que passam e enfrentam dificuldades na vida, serve de exemplo. Só que, infelizmente, tudo teve de ser interrompido, porque ele veio a falecer neste final de semana. Foi no sábado, ontem foi o sepultamento. Anderson Correia, isso aí que você vê nas imagens, 27 anos, ele foi morador de rua e na rua ele conheceu as drogas, entrou nesse mundo, só que com muita força de vontade ele conseguiu sair, vencer mais essa barreira em sua vida. Só que, através das ruas, como ele dependia da comida que ele pegava no lixo, só que no momento ali ele encontrava maquiagens, maquiagens que donos de lojas, lojistas, jogavam ali no lixo e ele aproveitava para pegar e ele ficava muito feliz ao encontrar essas maquiagens nos lixos. E foi a partir daí que ele foi descobrindo que tinha um dom de maquiagem e aprendeu sozinho. Se tornou um dos maiores profissionais do país, mais de 415 mil seguidores no seu canal no YouTube. Só que isso tudo teve de ser interrompido devido à sua morte que ocorreu no sábado. Anderson Correia, ele estava internado no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, na cidade americana. Deu entrada no último dia 19 de novembro com suspeita de pneumonia e, segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura, isso ocorreu devido a um problema de insuficiência, a sua morte ocorreu devido a um problema de insuficiência respiratória. Ele permaneceu na UTI, mas não resistiu. A sua morte foi confirmada no sábado, às 9 horas da noite. A causa foi broncopenumonia, associada a uma infecção na corrente sanguínea e falência de múltiplos órgãos também. O velório aconteceu no Cemitério da Saudade, em Americana, e o maquiador foi sepultado aqui em Santa Bárbara do Oeste, às 5 horas do dia de ontem, no Cemitério Parque dos Lírios. Olha aí, um belo de um profissional, deu a volta por cima. Inreconhecível, né? A gente coloca aí as imagens dele. Inreconhecível quando ele partiu para a rua e agora está aí com essa nova fisionomia. Então, é... Para você ver, a vida da gente é assim, é um soplo. Um sopro que... Por isso que nós temos que aproveitar a cada momento da nossa vida. Os nossos sentimentos aqui, a mãe dele, Grande Guerreira, e também a todos os fãs e seguidores de Anderson. Olha, o padre Reginaldo Manzotti esteve aqui em Santa Bárbara do Oeste, na última sexta-feira, para o evento Momento de Espiritualidade. Se... É um evento sensacional, o poder oculto. O evento atraiu centenas de fiéis, foram cerca de 4 mil pessoas que compareceram na Casa de Maria. O padre, esse padre aí que já fez a diferença, né? Na vida de muitos e continua fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. A Rádio Brasil e o portal SB Notícias, nós fizemos lá a cobertura completa lá do evento. Olha aí que imagens sensacionais. E nós temos aqui um trechinho da entrevista, né? Que o Roberto Miyamoto fez com o padre Reginaldo Manzotti. E gostaríamos que o nosso produtor, o Josué Silva, inserisse agora aqui no nosso jornal. Vamos ouvir aqui o padre Reginaldo Manzotti. Põe no ar. Minha saudação ao diretor Paulo César, que já há muitos anos transmite o programa Experiência de Deus. Há 12 anos. Há 12 anos. Lembro com muita alegria quando eu estive aqui e, na graça de Deus, pretendo um dia retornar a partir da rádio para podermos celebrar a Eucaristia com esse povo querido de Santa Bárbara do Oeste e podermos, num outro momento, nos encontrarmos mais abertamente. Padre, próximo dia 4 de dezembro, Santa Bárbara completa 201 anos de fundação. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para Santa Bárbara, que tem como protetora Santa Bárbara. Bom, a todos que estão por completar 201 anos, a todos os munícipes, a todos os que acompanham essa emissora de TV e rádio, sempre quando se completa o aniversário, é um momento oportuno de agradecer as graças recebidas, desde a emancipação, as conquistas sociais, mas também é um momento onde é importante fazer, avaliar e, a partir dali, buscar novos caminhos. Mas, desde já, que a bênção de Deus Todo-Poderoso os abençoe nesse aniversário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Está aí, nós que agradecemos, né, padre, a sua vinda aqui em Santa Bárbara do Oeste, para abençoar Santa Bárbara ainda mais, neste próximo dia 4, que completa aí os seus 201 anos. Olha, gostaria que o Josué Silva, Josué, colocasse a imagem dessa pessoa desaparecida. É uma pessoa que é muito querida, aqui na comunidade Santa Rita, na Capela Santa Rita, aqui no bairro Santa Luzia. É o senhor José Antônio Romão. O senhor Romão, ele está desaparecido desde ontem aqui, em Santa Bárbara do Oeste. A família está desesperada, né, não sabe o paradeiro do senhor Romão. 71 anos, ele saiu de casa para andar de bicicleta, foi por volta do meio-dia e não mais retornou. Não é para menos a preocupação aí de seus familiares, da esposa, dona Janete, dos filhos também. As características do senhor Romão, ele tem um metro, aproximadamente, um metro e sessenta e cinco de altura, moreno claro, cabelos pretos, grisalhos, estava trajando uma camisa de manga comprida listrada, cinza e vermelha. Para quem tiver informações, pode entrar em contato aqui com o Jornal da TV SB Notícias ou também através do telefone direto com a família, que é o 988-38-4850. 988-38-4850. A gente coloca agora, então, a imagem aqui do senhor José Antônio Romão, 71 anos, desapareceu. Pensa numa pessoa extraordinária, gente boa, né, pra caramba, é o senhor Romão. A gente pede para que quem o viu, aí, circular, passar pelas ruas de Santa Bárbara do Oeste, as últimas informações que nós temos é que ele foi visto ontem, por volta da uma hora, minutos depois que ele saiu de casa, pra fazer a sua pedalada aí, com a sua bicicleta, ele foi visto numa padaria aqui na Avenida Monte Castelo, né, agora, é, depois disso, mais nada, nenhuma notícia, nenhuma notícia do seu Romão. Então, a gente pede para que quem o viu, é o pessoal que mora aí nas chacras, nos sítios, né, às vezes, é, é, saiu pra, ele saiu pra fazer, né, uma pedalada aí, é, na área rural, a gente não sabe, né, aquela região aqui da Ponte do Funil, é, Cruzeiro do Sul, até mesmo aqui dentro da cidade, se alguém ouviu, entre em contato com a gente, a família está, é, pedindo, é, pra que todos possam colaborar. E a gente divulga aqui, né, as imagens dele, pra que a gente possa ter, né, dar um desfecho positivo dessa situação. Meu Deus do céu, né, uma pessoa desaparecida, ele estava bem, estava bem, né, estava consciente, saiu de casa pra fazer uma, com a sua bicicleta, pra fazer uma pedalada aí, e de repente desapareceu. Imagina a cabeça, é, de, como é que está, né, a cabeça das famílias, da família, dos filhos, da esposa, né, o pessoal lá do Jardim Dulce, é, estão muito sensibilizados, né, com a situação, é, que ocorreu, está ocorrendo aí desde ontem. A equipe do apoio tático da Guarda Municipal, aqui de Santa Bárbara do Oeste, prendeu na última sexta-feira, adivinha quem? Lembra daquele homem, daquele rapaz? Veja aí, a gente mostra, olha, é bem vestido, óculos, cabelinho bem cortado ali e tal, entra no açougue e anuncia o assalto. E tem uma cliente do lado ainda, hein, meu Deus do céu. Olha aí, ó, tá vendo só? Agora tem a outra imagem, Josué, depois a do... Ele foi preso pelo apoio tático aqui de Santa Bárbara. Olha aí, ó, esse rapaz, ele tem, é, ele foi preso, ele já tinha passagens pela polícia, a arma do crime foi apreendida dentro de sua residência. Ele era morador aqui do bairro São Joaquim. Rapaz tentou fugir, porém foi detido e confessou o crime, né, o assalto nesse açougue na semana passada aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi localizada a arma também, né, a arma do roubo, numa gaveta do lado do seu quarto, revólver calibre .38 com três cartuchos intactos. Barbaridade. Esse rapaz aí, ele é suspeito, acusado também de ter participado, lembra daquele assalto que teve nos veículos, nos carros, nos correios? Foi lá na Vila Rica, aqui em Santa Bárbara do Oeste, também é suspeito de ser um dos envolvidos nesse assalto. Então tá aí a prisão feita através das câmeras de segurança, lá desse estabelecimento comercial, desse açougue, aqui em Santa Bárbara do Oeste, na semana passada, e o apoio tático da Guarda Civil fez a prisão dele. Muito bem, né? Olha aí, você pode participar aqui junto comigo, vai se inscrevendo no nosso canal, clique no gostei, também clique aí no sininho, pra que a gente possa estar sempre notificando, avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tem o nosso WhatsApp, que é o 997-824426. Pessoal que tá aqui, acompanharam o Jornal de Hoje, um alôzão aí, ó, pra você que tá na audiência, né? Audiência aqui do Jornal da TV SB Notícias. A Maria Souza, Silvia Rosada, Erasmo Francisco, a Juliene Galvim, a Léo Silva também. Valeu, minha gente! E o nosso agradecimento também a todos lá do Esporte Clube Barbarense pela atenção, pela nossa cobertura que nós tivemos lá nesse final de semana, no sábado, fazendo a cobertura do Baile do Havaí. Mas eu quero encerrar hoje, Josué Silva, imagens do padre Reginaldo Manzotti, pra gente fechar aqui o nosso jornal hoje, abençoado, né? Por ele, por Deus, por Jesus Cristo, no evento que teve na Casa de Maria. Pra você, uma ótima semana e até amanhã. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Legenda Adriana Zanotto